Olá e a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem porque comigo graças a Deus Com Jesus no barco tudo vai bem, tudo vai dar certo E se você está gostando dos vídeos, deixa o joinha para fortalecer o canal E você também deixa o comentário para que eu possa te achar depois, tá bom? Vamos para o vlog? Vamos! Se inscreva no canal Eu estou torrando o arroz Já coloquei o óleo, o tempero, esses pedacinhos que é alho, tá? Agora eu vou colocar água, eu vou fazer ele pré-cozido Arroz pré-cozido você vai cozinhar ele, não cozinhar, desculpa Você vai colocar um pouco de água e não vai terminar de cozinhar ele Aí depois mais ou menos de umas meia hora, aí você termina de cozinhar Eu vou fazer hoje quiabo, vou fazer também giló O giló eu faço diferente, tá? Eu não sei como você faz aí Eu descasco, pico, coloco água, aí deixo uns 10 minutos, troco a água, coloco mais outra água, mais 10 minutos Isso vai ajudar a diminuir o amargo, tá? Esses vermelhos aqui eu vou levar para minha avó para ela plantar Agora eu vou lavar a vasilha Enquanto eu vou preparando o almoço eu vou lavar a vasilha A minha pia, ela deu algum probleminha que eu vou precisar de alguém para poder arrumar para mim, sabe? Por enquanto eu estou lavando no tanque Resolvi colocar chuchu no meio do quiabo É uma delícia, você já comeu chuchu misturado com quiabo? Já lavei as minhas vasilhas Que menino lindo da mamãe chegou do serviço cansado e está arrumando o telhado Tá gravando? Eu tô gravando Você quer foto? É foto Peraí que eu vou tirar, faz pose E aqui tinha uma telha transparente Essa parte aqui do fogo era mais claro Só que estava goteirando muito A telha da cozinha o Admius colocou aqui em cima do fogão E pegou as que estavam aqui e colocou na cozinha E essas aqui que estão faltando eu já pedi, já encomendei Hum, que delícia, nós vamos almoçar peixe Hum, nosso peixe hoje é mortandela, tá? Ah, a comida tá cheirando A comida tá cheirando? Ah, que bom, então deixa eu terminar lá, viu? Hum Agora eu vou te mostrar como você pode estar fazendo Uma touca para enrolar o seu cabelo E uma roupa para o seu pet Talvez você pode usar quando estiver fazendo mais frio, né? Se estiver fazendo calor Você não usa uma de lã, né? Aí vai ser até maldade com o bichinho Essa blusa já tá velha Blusa de guerra, sabe? Você vai ter que cortar Em primeiro lugar a manga Você corta bem aqui em cima E você vai colocar na cabeça E vai medir aonde você vai cortar Para fechar a touca Aí você vai juntar as pontas E fechar a ponta com linha e agulha, tá? Na mão mesmo Aí vamos supor que vai dar por aqui Né? Uma suposição Deu por aqui A touca Nossa, tá chovendo Você vai colocar na cabeça essa parte maior, né? Aí você vai virar no lado do avesso E vai juntar Essas pontas aqui, ó Essa parte aqui Você vai costurar Bem costurado Para não soltar Tá? Aí você pode estar usando a sua touca É... Seu cabelo vai ficar parecendo que você fez escovinha, tá? E a roupa do pet Tá vendo aqui? Você vai juntar essa costura Arrumar a manga, né? Você vai dobrar aqui mais ou menos aonde você quer Onde o cachorro ou o gato vai pôr o braço Aí você corta Esse buraco é onde o cachorro ou o gato vai pôr o braço Tá vendo? Eu deixei esse pedaço aqui para esquentar o pescoço E essa parte aqui vai ficar na barriga dele Né? Ou dela Mas se o cachorro for menor Você corta menor Né? Se quiser os bracinhos mais juntos Você olha onde vai cortar Eu espero que você tenha gostado do vídeo Muito obrigado por você deixar o joinha para fortalecer o meu canal Meu não, o nosso, né? Porque eu sozinha não faço nada E Deus venha abençoar a sua vida e a sua família Tchau e fique com Deus Tchau 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 Tchau